Ferinhas do Infantil 2, olha quem está com a gente na aula de hoje. Vocês sabem quem são esses personagens? Lembram? É o Luan e o Edgar. Olha isso! Eles estão brincando com as máscaras. Olha que legal! Vocês lembram também que a Tereza completou 3 anos de idade? E eu já vi essa brincadeira em algum lugar. Agora eu lembrei! O Luan e o Edgar brincaram muito e se divertiram muito com as máscaras no aniversário da Tereza. Eles levaram as máscaras para a festa da Tereza e fizeram maior diversão. Foi muito legal! Brincaram muito com as máscaras. Vocês lembram que a Tia Aline enviou algumas máscaras também para vocês brincarem em casa com o papai e a mamãe? E fazer um faz de conta muito legal! Vocês usaram as máscaras? Brincaram? Se divertiram com as máscaras imitando a bicharada? Fazendo um faz de conta muito legal? Eu espero que sim! Separa aí a página 28 para a aula de hoje e vamos nos divertir com as máscaras dos bichos. Vamos lá! Na festa da Tereza, o Luan e o Edgar brincaram muito de faz de conta usando as máscaras dos bichos. Foi muito legal! Olha! Quantas máscaras legais tem aqui representando cada bicho. Vamos falar o nome? Tem a máscara do elefante, tem a máscara da zebra, tem a máscara do leão, tem a máscara do macaco, tem também a máscara da onça pintada. Ah, e não poderia faltar a máscara da girafa. Muito legal! Olha que legal! Mas eu preciso da ajuda de vocês. Que máscara é essa que o Edgar está usando? Qual é a máscara que o Luan está usando? Vocês podem me ajudar? Então vamos lá! Rasga aí um pedacinho de papel crepom verde, vamos fazer uma bolinha e vamos procurar a máscara igual a que o Luan está usando e vamos colar lá uma bolinha de papel crepom verde. Combinado? Conto com a sua ajuda. Mas ainda não acabou. Vamos procurar também a máscara que é igual a do Edgar. Qual é? Rasga aí um pedacinho de papel crepom amarelo. Vamos colar uma bolinha de papel crepom amarela na máscara que é parecida com a do Edgar. Qual é? Procura aí, acha e cola a bolinha de papel crepom amarela. Conto com a sua ajuda, tá bom? Ferinhas, nessa página 29 nós vamos adaptar um pouquinho essa atividade. A tia Aline, ela enviou muitas máscaras para você, não foi? Para você se divertir, brincar muito em casa com a sua família. Estou muito ansiosa para saber qual foi o bicho que você virou em casa. Estou muito curiosa. E quando os bichos vão passando, eles vão deixando pegadas, não é? Isso aí! Então nós vamos representar essas pegadas com os nossos dedinhos. Pega aí uma tinta da sua preferência, pode escolher à vontade. Molha os dois dedinhos, pode ser um também. Molha na tinta e vai carimbando pela folha, fazendo muitas pegadas, representando as pegadas dos bichinhos. Combinado? Mas ainda não acabou. Eu quero uma foto bem bonita em família. Todo mundo com a máscara da bicharada. E aí, vocês tiraram? Estou ansiosa para ver. Tira aquela foto bonita em família, cada um com a sua máscara. Divirta-se bastante, brinca, faça muitas brincadeiras, muito faz de conta, histórias. Tira uma foto bem legal e cola lá na página 29, junto com as pegadas. Já estou esperando. Coloca lá no grupo para a gente ver. Todo mundo com a máscara. Estou esperando, tá bom? Divirta-se muito nas nossas atividades. Bom final de semana. Beijos.